oi menino deixa eu colocar o id aqui pra ficar de boa pra vocês é nóis irmãozinho seja bem vindo é a live do menininho pai 425 para que eu consiga fazer alguma coisa né não cai pelo menos rodando aí é nóis pricks Cadê o calãozinho, rapaz? É o homem da madrugada que gosta de espancar o cordinho Bora, calãozinho Aparece aí, meu filho Enquanto a live aqui tá no 0% Aqui tá bom E se dá pra fazer Cair, a gente pode Vou ir neguinho Porque tá ganhando um pouquinho Pegar os dois aplicativos É nóis, pai É nóis, Dudu Vou ficar tonto É nóis, Dudu Obrigado pela moralzinha, rapaz Obrigado, Dudu Bom descanso aí, irmãozinho Obrigado pela moralzinha Não sei se você tá de férias É nóis, irmãozinho Obrigado pela moralzinha, Dudu Rapaz, aqui você consegue pelo menos fazer pelo menos umas 2 horas Cheirando mais que tudo essa bomba Ah, se dá pra nós fazer alguma coisa É nóis, tô na reserva Tô na reserva Tô na reserva O que eu fazer lá O que eu fiz aqui já ajuda Tô na reserva 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 tá muito ruim acho que não vai dar não a roça cortando muito tá complicado é nóis, Diegão Cotes brigadão, tá no duro bom descanso, brigadão, é nóis, Diegão Cotes hoje hoje é aquele sistema, para fazer obrigado hoje é aquele sistema o cara faz 5 horas, perde 1 hora mas não tem nada não não tem nada não é nóis, Yurizinho é, rapaz ao contrário, eu só entendi o final ao contrário vai brincar, vai brincar, Yurizinho bora brincar o X1, pai obrigado, tá, irmãozinho brigadão, Diegão Cotes vai brincar bora brincar, Yurizinho terminação essa daqui bora pai vou tentar terminação essa daqui para nós ir obrigadão, Diegão tem vídeo a mais tarde, né no Salvador esse turnip também tá brincadeira depois que atualizou, tá complicado, né Clemão, bravo, salve tá complicado, viu fazer live durante a noite mas obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto